O que eu tô falando? Tem que ficar de olho nessas oportunidades aí de mercado. Opa! Outra proposta pro Flores. 1 milhão e 900. Novamente. E eu vou pedir a mesma coisa, mano. Vou pedir um valor lá em cima de novo, cara. Não quero saber. Vou pedir um valor lá em cima. Vou botar uma cláusula na misada. Não aceitou. Não aceitou, cara. Tudo bem? Tudo bem? O que eu não quero, meu amigo? O que eu não quero? Ah, tá superestimando. Tá valorizando demais. Prefiro valorizar demais do que de menos. Olha só, mano. Garrick, que já não tem a idade do Flores, ainda que seja um jogador importante pra gente, recebeu uma proposta de 1 milhão e 100 mil. Outra proposta gigantesca pras dimensões do nosso clube, mano. Eu vou chorar mais. É claro que eu vou chorar mais. Só que aqui eu tendo a vender... Opa, conseguimos mais 300 mil. Beleza, mano. Vendemos por 1 milhão e 400 com valor de mercado em 950 mil. Quanto sorte é feito. Mais uma proposta pelo Garrick. Jogar o preço lá em cima. Jogar o preço lá em cima. Foda-se. O que ele aceite é de 1 milhão e 700. O que ele aceite é de 1 milhão e 700, mano. O que ele aceite, mano. Mas vambora. Vambora pra mais um jogo. Contra o décimo terceiro colocado. É... Pra gente se firmar, né? Se firmar. Se a gente conseguir um empate aqui, a gente já não deixa a peteca cair. Mas se conseguir uma vitória, é melhor ainda. Perfeito. Desce com opção pro passe. Atenção, cruzamento pra trás. Aalho. Isso, mano. Isso, mano. Quero ver cruzamento na área. Bola cruzada pra trás. É, rapaziada. Isso, mano. Os caras tão bem demais, mano. É, afim do primeiro tempo. 2x0 pros caras. Eu já vou colocar o Flore já agora, mano. Subir o time um pouco mais pra ataque, tá ligado? Pro gol, bateu. Golaço. Que golaço, rapaziada. Que golaço, mano. Que golaço, cara. Essa pedalada me matou, mano. Pô, isso que é foda, mano. Tá em jogo, mano. Tá em jogo, mano. Que os caras vêm. De pregolaço, mano. A gente ainda fez um gol absurdo, mano. Mas, caralho. O cara me matou na pedalada ali, mano. Vamos acertar? Vamos acertar. Um gol descanteio a gente não faz há muito tempo. Vamos acertar. Isso, mano. Vamos, porra. Olha o homem aí. Olha o homem aí. Nossa. Puta que pariu. Genial. Genial. Porra. Lec, papo, mano. Em dois minutos a gente tirou a vantagem dos caras. Foi costumida, mano. Os caras jogando muito, tá ligado? É agora para a máquina. Gol do varal. O quarto árbitro está levantando a placa. Teremos alteração. Vem gente com ele. Cara a cara para matar o jogo. Fim de jogo. Três pontos para a conta diante da galera. A vantagem foi mínima, mas não dá para contestar o resultado. Peço desculpa pelo palavrão aí. Sei que tem uma rapaziada que assiste no YouTube. O público é outro. Mas que vitória, mano. Que virada de chave, mano. Que mudança que a gente está tendo. Daquela sequência terrível que a gente teve. Para o time que a gente está tendo agora. Ainda que com praticamente as mesmas peças. É claro, né? Aquela estratégia de time jovem. Precisa de tempo para engrenar. Até para os jogadores evoluírem. Mas eles estão evoluindo. E a parada está mudando. Assim, mas... Do chorume para o vinho, mano. Que beleza. Se confirmou a venda, né? Ele aceitou de 1 milhão e 400. Está tudo bem, mano. Tudo bem. Olha lá. Ótima venda. Ótimo preço. Olha que beleza, cara. Vamos ver se chegou alguma coisa aqui. Volante. Maximiliano Gonzalez. Elian Irala. 2,19 anos. E aí, hein, mano? Força? Pô, mano. Não vai dar para trazer. Tem 71 de overall, tá ligado? Acaba ficando muito caro. Eu posso até olhar, tá ligado? Mas é muito inviável. A multa rescisória dele, ele não tem, no caso. O valor de mercado é de 4 milhões. É, está passando e não estão chegando propostas. As propostas não estão chegando. Não estão chegando. Flores. Enfim. Titular da nossa equipe, hein, rapaziada? Enfim. Titular da nossa equipe, tá ligado? 18 anos, over 64, potencial 81. Bom, hein, mano? Bom, hein, mano? Vou dar uma olhada aqui. Não está disposto a mudar de clube. Muito difícil, mano. Difícil, cara. Vamos seguir dando uma olhada aqui que a gente vai achar alguma coisa. A gente vai achar alguma coisa. Quanto de overall deve ter esse amigo aqui? Leads? Não deve ser de bobeira. Esse aqui do Brighton deve ter quanto de overall? São Villa. Ele é bom, não é, mano? Será que existe um mundo a gente conseguir empréstimo aqui? Não, né? Comprar eu acho muito difícil, né? Não está disposto... Não está nem disposto a disputar, obviamente, a nossa liga, né? Esse jogo é muito complicado. Pô, mano. Estou na esperança de chegarem mais, mais, sabe? Propostas, mano. Mais propostas, cara. Será que na base tem alguém mais pronto aqui? Aquele moleque de 15 anos fez 16. 16, 48, eu vou deixar um pouco. 17, 57. Vou deixar um pouco. 15, 59. Esse aqui no que fizer 16 já vai subir, tá ligado? 16, 49. 49? 16, 52. Mais interessante. Como é que está a classificação? Faltando aí. 15 jogos para acabar o campeonato. A gente está 8 pontos na frente do oitavo colocado. Ou seja, a gente está cada vez mais próximo de garantir uma vaga, pelo menos no mata-mata. E a gente está a 3 pontos, mano. É... Do terceiro colocado. Vamos para o jogo. Vamos para o jogo. Avança com a bola dominada. Quando o Sapuca do... Que isso? Ai, meu zaga. Ai, me quebra, mano. Ai, me zaga. Ai, me quebra, mano. Que isso, mano. Olha só, cara. E agora, quero ver a transição para o ataque. Isso! Não, meu zaga, mano. Isso, cara... Ah, mano. Vai se fugir, mano. Caralho. Porra, o passe do lado dele, ele faz o passe no pé do cara, mano. Ah, ele vacilou. Perdeu a posse da bola. O que é isso? O domínio já todo... Quis demorar mais com a bola mesmo pro time conseguir subir, tá ligado? Pô, meu, foi todo errado, mano. Vai conduzindo e tem opção. De novo, mano, de novo. Mais uma vez, mais uma vez ele marca o pênalti sem o dar bote, sem o apertar nenhum botão. Eu parado, 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 olha isso, mano, parado. Cara, é inacreditável que eu realmente estou parado. Não, Caioba, pegou leve demais nesse pênalti, Vilani. Talvez... GOOOOOOOL! Ai, caralho. Bola pro fundo do gol, o pênalti convertido tá lá na casinha. A bola muda de lado. Eu não sei o que fazer pra ele não marcar esse pênalti. Campbell. O placar é bom. Vão rodando a bola de pé em pé esperando a melhor oportunidade. Linda enfiada de bola. Ele recebe nas costas. GOOOOOOOL! Tem jogo. Mais uma vez, tem jogo. Tem pênalti marcado em outra partida da rodada. Natália Lara. Guga foi pênalti pros donos da casa. Eles converteram. Foi gol. Que lance. Olha o empaque. GOOOOOOOL! Adição legal. Vamos, porra. Caralho. Moleque, eu tinha certeza que ele ia marcar impedimento, mano. Eu fiquei travado esperando. Caralho, que achada, mano. Que achada, mano. Porra, quebrando a linha no meio da defesa, mano. Beleza, cara. Olha o pontinho aí. Olha o pontinho aí, mano. Vamos. Fecha essa casinha. Fecha essa casinha. Sem afobar. Sem afobar aqui. Marca direitinho. Finalzinho de jogo. Falta um cinco. O placar continua empatado até aqui. Olha isso. Isso aqui não pode. A galera se levanta. Quero chute. Isso! Levantou. Tenta proteger a bola. A zaga bloqueia. Segue o lance. Segue o empate. Defesa fantástica. Não tem mais muito tempo no relógio. Tá salvando o time da derrota. Ah, e como que ele faz o passe no pé dele com o espaço todo do lado? Teremos mais dois minutos pra bola parar de rolar. Ainda tem jogo. Dá tempo pra mais um ataque pra tentar ganhar hoje. Pô, não é possível ele errar esse passe. Não é possível. Bola enfiada. Olha só. Garante esse pontinho. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Mano, 94. Quase a 95. Deu dois. Já crescem. Tá bom, pô. Bom ponto fora de casa. Bom ponto fora de casa. Tem que valorizar. Dois pontos. Dois pontos do terceiro colocado. Porra, vamos lá, cara. Christiane. Ele é muito bizarro, velho. Ele é muito bizarro. 17 anos, 70 de overall. Quanto que tá a multa dele? 7 milhões e 200. Muito bizarro. VT, velho. 18 anos, 68 de overall. Mano, ele é muito lendário, mano. O bagulho é que o River não vai se desfazer nunca, né? Oi, tudo bem? Eu sei que as pessoas andam falando sobre a posição na qual você vem me escalando. Só quero dizer que estou preparado para fazer o que for necessário para o nosso sucesso. Fico feliz de jogar como ponto esquerda se esse for o teu plano. Pô, fica, hein? Faça o que é preciso fazer pelo time. Valeu por me colocar tanto no time titular. Farei o meu melhor, professor. Não deixe isso subir a cabeça. Pézinho no chão. Pézinho no chão. Chegando ao final da período de transferência. Mais horas. Não chega proposta por ninguém. 8 horas. Não chega nada. 7 horas. Não chega nada. É, mano. Vamos ter que ir para o mercado com o dinheiro que a gente está na caixa, mano. Se a gente trouxesse zagueiro, 23 anos, 67 de overall. Colocar aquele moleque que a gente pegou emprestado como volante. A gente não precisa contratar um volante. Joga com o zagueiro como volante um pouquinho mais recuado. Fortalece a nossa defesa. Traz mais um jogador jovem. Um 67 de overall, com um overall bem alto. E, pô, vai ser um ativo nosso. Não seria por empréstimo. Seria uma compra. 77 de ritmo aqui também, tá ligado? Pô, é interessante, mano. Vou tentar aqui. Vou colocar o zagueiro aqui. Esse aqui. Tem, né? Esse aí. Caralho, 2 milhões e 550 e 15% de cláusula de venda. Mano, eu vou retirar essa cláusula. E aí 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 Vamos precisar de tempo Ele não aceitou, mas ele também não negou Tá ligado? Vamos juntar Será que existe, mano? 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 Tengo prazo Tengo prazo O que é isso, mano? Ele ficou puto. Cara, ele ficou puto porque eu pedi 400 mil a menos e aumentei a taxa. Que loucura é essa, mano? Caralho, que loucura, mano. É, a gente pensa de um volante, mano. Pensa de um volante. E esse jogador do... A nossa parte a gente fez. Se ele não quiser vir, é com ele. A nossa parte tá feita. Ai, subiram pra caralho a proposta, mano. Caralho, pior que eu queria muito ele, mano. 67 de overall. Sendo um jogador nosso. Chegou. Que pariu, mano. Bem demais, mano. Seis mesesinho, né, mano? Não tá sendo utilizado lá. Vem pra cá pra jogar. Caralho, mano. Mas é o que a gente precisa. É seis meses, até o final do campeonato. Tu chega pra ser titular absoluto, cara. Tu chega pra ser titular absoluto seis mesesinho até o final do campeonato. Oportunidade de mercado, cara. Olha que beleza, mano. Olha que beleza, mano. Vamos tentar atravessar a negociação aqui. 17 anos, 61 de overall. Vamos tentar atravessar, pô. Nosso time já tá fechado. Nosso time já tá fechado. Pra trazer mais um jogador. E revender mais caro. 19 anos, 64 de overall. Olha aí, mano. Gente, isso aqui é potencial de revenda muito alto, mano. É potencial de revenda muito alto, mano. Dinheiro que faz muita diferença pra gente, cara. Que a gente ia segurar aqui esse dinheiro e ele não ia pra temporada que vem, tá ligado? 23,67 aqui não vem, não. Tá ligado? Não vem, não. Mas a gente tenta. Não vem, não. Mas a gente tenta. A gente tenta. 2,200 é casca grossa, meu amigo. E o goleiro? Então, mano. O goleiro é o da Luga. Eu acho que ele vai dar conta do recado. Vai ser difícil. A gente pode tentar uma Cooper Impréstimo agora, mas eu acho que é isso. Tá bem sincero. Vamos ver o bônus. feitar o salário. Tomara que ele tenha 65 de overall, mano. Vamos! 65 aí. 65 de overall. Tá bom, mano. Tá bom, pô. Fechamos o mercado, mano. Fechamos o mercado. Acho que trouxemos algumas boas opções. Fizemos algumas boas vendas. Voltou um zagueiro pra gente que tava emprestado. Reforçamos o volante. Tá aí, mano. E é o seguinte. A gente chutou, arremessou pra muito longe a má fase que a gente passou. A gente tá na quarta posição a dois pontos do terceiro colocado em que mundo a gente podia imaginar que a gente chegaria nisso. Vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Estréia pelo time. Grande momento. Caioba, atenção. Tem fera solta em campo. Excelente reforço, Guga. E uma atuação segura nesse primeiro jogo que garantiria muito a confiança dele e da torcida. Pra um goleiro, confiança é super importante. Que beleza de jogada, mano. No vazio, acha arrancada. Que beleza de jogada, mano. Com a cara do nosso time, mano. E uma coisa, mano. Além das contratações poucas e pontuais que fizemos, uma parada que pode se observar é que aquela estratégia que a gente fez lá no início de trazer jogadores mais novos, porque aí dá pra trazer por ele ainda não ter evoluído e depois ele ter um retorno técnico e financeiro quando a gente vender, tá dando certo. Porque a gente contrata aqui com 61 de overall, aqui com 60 de overall, tá ligado? Esses caras evoluem, tá ligado? Eles evoluem. Tentei adivinhar o lado que ele ia e ele foi pro outro, mano. Me driblou bem ali, mano. Arbitragem aponta e indica mais um minuto de acréscimo. Acabou. Acabou o tempo. Tá no meio campo, já acabou o tempo. Vai em direção ao gol. Tomando o cu. Vai tomando o cu. E vamos ver quem toma a iniciativa. O árbitro da falta. Ele vai chegando. Pode sair cartão. Vamos, porra! Boa! Um, dois, um, dois, um, dois. Tique-tac até o gol, mano. Porra! Tô tão concentrado que eu não tô nem comendo, né? Cara, esse tap é muito apeloso. Eu ainda quero ver. A tentativa é do empate até o final. Muito nosso. Safe. Respira. Vamos fazer a substituição. Esfriar um pouco o jogo. Cadenciar. Manter a posse de bola. Isso aqui é padrão. Isso aqui é padrão. Ainda vai ser mais defensivo ainda porque a gente vai colocar mais pra trás aqui. Ele vai fazer a lateral mesmo. Aquele lateral. vem pela esquerda. O Dini vai entrar. Tem jeito. Substituição padrão. A gente vai ter que entrar pelo cansaço. Tá no direito aqui. Tá morto também. Vambora. Nóis. Perfeito. Que vitória, rapaziada. Que vitória, mano. 2x1. No limite. Fora de casa. Tomou um gol, mas soube se portar. Porra, vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Porra. Expensão cumprida. Importante. O nosso zagueiro de estuar. Fiquei decepcionado por não jogar. Você está no comando, coisa e tal. Mas cito que poderia ter feito um bom jogo. Mas você jogou, pô. Você jogou, pô. Rodilho de Enel que é importante. Obrigado por me colocar de volta no time. Não me importa me perder um ou outro jogo, mas se eu não puder jogar regularmente eu não posso ficar no clube. Não deixe isso subir pra sua cabeça. Mas se tu parar pra ver, mano, tá começando a ter uns jogadores muito interessantes aqui na nossa bairro. 60 de overall com 15 anos. Deixa ele fazer 16 pra ver se não sobe na hora. 58 com 16. Também muito bom. Pode aumentar o número de jogadores no elenco. fazer umas boas vendas, tá ligado? Contra o 17º colocado. Agora sim, existe uma diferença maior de um time pra outro. A gente vai jogar dentro de casa e ainda que a gente esteja numa sequência positiva, a gente já vai pressionado pra partida com a obrigação, né? Tem que pontuar 3 nesse jogo. Puta, o time tá cansado. Aí é pica. Se não der o cartão agora, não der o cartão agora, não der o cartão agora, não der o cartão agora. Bate com uma displicência agora. Ganha! Isso! Isso! Olha o Flores! Que jogada, Flores! Flores! De novo você! Que jogada, Flores! Meu Deus do céu! Que beleza, mano! Que beleza, cara! Não! Bom primeiro tempo, mano! Bom primeiro tempo! Dentro das limitações, do cansaço do time aí. Um bom primeiro tempo. Bora! Vamos pras mudanças que o time já está completamente desgastado. Vai ter que jogar o well-around por aqui. Não tem o que fazer, mano. Não tem o que fazer, infelizmente, né, rapaziada? Tá todo mundo muito cansado, mano. Tem que improvisar. Esse jogo aqui, rapaziada, um empatezinho já pareceu, mano. Mas se conseguir a vitória, não se esquece. Aí é ouro. Isso. Vai voltar. Todo mundo atrás da linha da bola marcando. Beleza. Beleza. vão descendo, ganhando o campo. Hum, não pode. Não pode. Boa, César! Caralho! Melhor em campo até agora. Melhor em campo até agora. Vambora. 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 Mata o jogo. Mata o jogo! Você é muito decisivo. Você é muito decisivo, cara. Você é muito decisivo, cara. Vamos, cara. Acabou. Já acabou o tempo. Acabou o tempo. Acabou o tempo, professor. Pedido. Pode apetar. Não acabou, não acabou. Tem mais um minuto. Tem mais um minuto. Acabou pra caralho. Acabou. 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 Tem goleiro, porra. Que vitória, rapaziada. O time todo morto. A gente mudou quem tinha que mudar. O que tinha à disposição. Foi a campo. E com a ajuda tremenda do contratado, o goleiro César, que chegou pra sobar. A gente buscou os três pontos e estamos, no momento, no terceiro lugar. e só. A gente buscou os três pontos a gente buscou os três pontos